Vê, olha, bola no meio, ele ergue, atinge o Guerreiro, o Guerreiro vira o braço, mas não atinge, e aí acaba até simulando exageradamente o Lucas Fonseca. Vê, olha, bola no meio, ele ergue, atinge o Guerreiro, o Guerreiro vira o braço, mas não atinge, e aí acaba até simulando exageradamente o Lucas Fonseca. Obrigado.